Queridos irmãos e irmãs, o que a minha companhia é de saudar o Evangelho Bispo Padre José de Sérgio e da jornada do Sérgio Grato, neste momento, a Mônica e litúrgica e o Bispo representante de Sua Excelência, o Bispo de Alçazão. Saudo também a pessoa do lado do intervalo, Viral e Morã, da jornada do quadro, e os meus irmãos do sacerdote, que nos dão a graça de Sua presença nesta noite. Meus queridos, tendo permanecido com vocês durante 4 anos e 7 meses, faz-se oportuno que eu diga algo nesta ocasião tão bonita na vida desta palóquia. coisa que farei a partir da experiência de fé com que eu tento explicar cada par e bem da minha vida. Acredito que uma compreensão de fé seja útil. e devem preocupar também nisso. Uma compreensão de fé é sempre útil para mim, neste mundo humano e transitório, porque me dá suporte psicológico e aprendido, enquanto me projeta em direção ao que realmente consola e anima a existência, a vida do mundo e a de mim, a vida eterna. de modo semelhante, uma compreensão de fé destes acontecimentos que vivenciamos juntos nos últimos tempos, para muito bem a vocês. primeiro que faz com que interpretemos serena e confidentemente aquela experiência humana de alargar o coração e acolher alguém que ainda não conhecemos. certos de que isso nos faz sempre melhores na vida, já que de cada um que passa pela nossa existência, recebemos um pouco para nos tornar o que somos. Ainda que quando partam, levem um pouco de nós, e precisamente isso nos faz atuar o coração e novamente, com tranquilidade, continuarmos o nosso caminho. Em segundo lugar, porque esse chegar e partir, quando se trata de vida de igreja, é um elemento de que Deus se utiliza, desde os tempos antigos da Bíblia, para nos fazer recordar que nossa morada não é aqui. Estamos todos de passagem. Essa é uma certeza contra a qual não podemos ir. Só temos que aceitar. E a fé nos dá segurança e garantia. Queridos irmãos, ontem eu cheguei e ainda ontem eu parti. Desde o dia em que eu deixei a casa dos meus pais, no dia 16 de novembro e 23, eu sabia que estava partindo. É engraçado. Meu desejo de partir na religião era tão grande que eu não me comovi muito. Ir para o seminário era, na minha cabeça de adolescente, deixar tudo pelo reino. Como se eu fosse tomar posse naquela graça do reino na hora em que deixasse a minha casa. Vejam só. Tempo depois, tive que deixar o seminário. Era outro passo. Fez falta, mas não me comoveu muito. Eu queria estar a serviço do reino. Tinha que partir daquela casa. Na minha cabeça estava tudo claro. Ia me alternar. Ia servir ali, naquele lugar, aquelas pessoas. O irmão de Deus me pegou e me pediu tudo. Absolutamente tudo. Tal como fez com a graça. Veja tua terra, tua báblia, teu lar. Vai para onde eu quiser te amantar. E vocês trataram isso. Quando eu cheguei aqui, foi o canto de entrada da missa de poça. Parti para outra diocese, outras terras completamente desconhecidas. Foi o golpe da pedagogia de Deus na vida de um rapaz que era dono do seu destino. Com temor e tremor, com fortes corpos e lágrimas, como diz o apóstolo Paulo, entre rejeições e ligações, eu me deparei com uma única segurança. jurou, Senhor, e manterá sua palavra e esperei dele. Aliás, eu não tinha mais nada. Ou eu esperava dele, ou não tinha mais nada em que esperar. Eu só tinha uma saída. Foi o caminho que Deus me fez brigar para nunca mais me esquecer que ele, somente ele, é o prêmio de toda busca, a consolação de toda desolação, a segurança de todo caminho. Ele é o meu chão. Quer que eu queira, quer que não. Às vezes me esqueço disso. E quando me vejo sem chão, é porque do meio é algum atalho. Quando eu pensei que já tinha conhecido o Lachan, tanto da diocese, do clé, das pessoas, das necessidades pastorais, Deus me pôs a caminho de novo e me fez ministro da única paróquia que eu não conheci na diocese. Vai para a terra, que eu vou te mostrar. E Deus me fez o palmo de vocês. Eu não sabia nem onde era que ficava. novamente o Senhor me pegou para me mostrar que é Ele que, no fim das contas, conduz a todas as coisas. Aquilo, aquela transferência, de repente, lá da seta diocese para cá, naquela época, que era tido por alguns dos meus irmãos no Brasbitério como um castigo. Mas eu já tinha aprendido a lição. A pedagogia de Deus e a mulher me fizeram acolher tudo com serenidade e alegria. Foi assim que vocês me viram no dia 4 de dezembro de 2011. Com alegria. Sem saber nem onde ficava, mas com alegria. E nós caminhamos, celeando juntos as sementes do reino. Alguns frutos da providência fez surgir e muitos outros serão molhidos pelo Padre Retinal. Frutos de uma igreja bem disposta para as sagradas celebrações. Frutos de um local digno para batizar as crianças. Na minha aposta, eu recebi uma bacia d'água porque não tinha cartão do batismo. frutos de um local recolhido para o sacramento da reconciliação. Frutos de um local digno. Além de nada, aconchegando para a oração pessoal na Capela do Santo Dício. Mas, isso não significa nada diante dos frutos que estão aí nos bancos, colorindo essa assentanha que os meus irmãos Padres podem ver de frente. Esse colorido é o que me encanta. São os frutos que Deus me permitiu deixar. No final, eu até gostaria que vocês ficassem bem aqui para receber a bênção e para abraçar o novo palco de vocês. Porque esse colorido, quando se junta, revela o rosto da paróquia. Deus é maravilhoso! Deus é maravilhoso! Já nos dá a graça de experimentar o fruto e muitos outros que foram apenas semeados serão unidos agora e no futuro pelo Padre Adinal que também passará semeando, deixando as suas sementes para que outro possa comer. É justo! A lógica de Deus não nos pertence, não cabe em nós. Agora o Senhor de novo me diz sai, vai para onde eu vou te mostrar e se cala. Eita-se, tremendo, na omnisciência e na eficiência que me deixa em quieto coração, preso aos pequenos afetos e às pequenas seguranças que vamos ali que vem com a convivência por onde passamos. O seminário para onde Deus me levou é terra constantemente desconhecida porque lá se lida a cada momento com o mundo de cada forma. o interior de cada um é às vezes desconhecido até deles próprios e nós os formadores temos que destravar estas pernas para ir encontrar também a Deus que dá sentido à vida à existência. Diante da proposta de Deus eu sigo com aquela certeza que eu aprendi na época mais difícil da minha vida. jurou o Senhor que manterá sua palavra. É a única expressão que aquieta o meu coração e acalenta a minha alma. Diante disso tudo que é muito mais uma partilha da minha experiência de fé eu penso que também vocês todos podem olhar para esse momento na vida da paróquia com um olhar de fé e devem fazer isso. acolham acolham o Padre Reginaldo com alegria e esperança ele vem em nome do Senhor alarguem o coração e permitam que ele deixe o corpo dele em vocês mas também permitam que ele deve o melhor de vocês quando também chegar a sua hora de partir. Ao Senhor Padre Reginaldo manifesto em primeiro lugar a minha gratidão. Como eu lhe disse no dia que me despedi desse povo eu recebi o Senhor aqui no dia 14 de fevereiro de 2016 não como um padre que vinha trabalhar na paróquia mas como um irmão. É assim que eu quero viver. Como um irmão. mas manifesto também a minha prontidão para auxiliar discretamente no que o Senhor precisar. Fazendo questão de não ser notado em nada que o Senhor precise. Sair não significa abandonar não significa rejeitar o outro. Se tudo é acolhido pela fé não há espaço para a divergência ai de nós. se interpretarmos o nosso serviço nossa nossa função como um ambiente de potestade não como um ambiente de caridade fraterna de ajuda mútua de sincera colaboração. Certo de que também aqui vejo alguns vínculos que foram construídos por esta mesma fé que vivenciamos manifesto a minha submissão em seu território paroquial para que nada absolutamente nada eu seja perdoa e promesso nem para os seus paroquianos e nem para o Senhor. prometo delicadeza e prudência em minhas passagens por esta cidade que me deu a corrida fraterna e cidadania civil. Quando a gente chega muita gente nos acompanha isso também deve servir e a mim me serve para entender que a minha importância se deve ao fato da minha utilidade do ambiente que Deus me coloca. Quando a gente chega muita gente recebe a gente muita gente vem nos deixar nos acompanha no dia que a gente vai embora não levamos ninguém no último dia 3 de julho eu deixei essa cidade 1h18 da tarde e viajei pensando repetindo porque ninguém mais ia no carro em que eu dirigia somente eu e Deus. Que experiência tremenda não quero saber quantas coisas Deus me revelou nessa viagem de volta sozinho me lembrando dos grandes momentos que a gente vive do lado das pessoas me lembrando dos grandes abraços das grandes coisas que nos dizem ora na hora de pegar o rumo na hora em que a gente já não é mais útil e é preciso que a gente entenda que essa também é a lógica do reino é preciso que a gente enxergue do lado somente nosso Senhor porque Ele somente é quem acompanha passo a passo a estrada da gente então com sinceridade para a terra coloque-me nestas condições diante do Senhor nesta noite a sua excelência o meu bispo diocesano Dom Fernando aqui representado pelo obrigado geral da diocese manifesto meu mais profundo respeito e obediência e a todos aqueles que lhe sucederam nesta diocese tal como o medido dia da minha ordenação sem tirar uma vírgula do que pronunciei sem tirar nenhum traço do meu propósito e afetos primitivos porque também eles em minha consciência são manhados de fé e tudo faço na vida para não condicioná-los a relacionamentos bem ou mal sucedidos ainda que em nada tenha do que me queixar Dom Fernando foi um pai que confiou em mim e tudo faço para corresponder a minha confiança mesmo quando isso me custa viver sem saber como será amanhã como quando a gente é tirado de um lugar para o outro e fica bem inseguro agradeço por ele me dar a oportunidade de ir de novo e colocar nas mãos de Deus e servir a igreja como me compre aos meus irmãos do meu cemitério deixo agora em dia 4 da pessoa do padre Fabiano que mais uma vez sentado na calçada da calçada da calçada escutou meu coração cansado das minhas viagens de idas e vindas para a sede da minha sede quando ele era parte da minha na pessoa dele eu agradeço manifesto a minha gratidão todos os outros tratam a aprender pela amizade pelo companheirismo e meu sincero pedido de perdão por qualquer incômodo que eu não tenha acreditado consciente ou não sinceramente me esqueço misericórdia e perdão para que nosso rindo construído pelo sagrado sagramento da ordem se mantenha sempre firme e saliente seja o fundamento da nossa convivência em nosso processo de grava a todos então eu manifesto a minha gratidão e peço mais uma vez que acolham o seu quadro vivam e convivam com ele para que todos sejam felizes padre regional e vocês caminhando na unidade na fé quando eu cheguei aqui eu encontrei uma paróquia dividida esperançada meus irmãos padres e os vizinhos sabem as circunstâncias em que eu cheguei eu entrego uma paróquia unida e solidária a ninguém dos que eu recebi eu perdi porque nosso senhor me deu a graça de sofrer e de perseverar me deu a graça de não perder nenhum daqueles que ele me deu que nosso senhor conceda essa mesma graça ao padre regional e a vocês todos a graça de nunca se revoltarem contra a igreja contra os irmãos contra o padre para que amanecerem na unidade da fé construindo o meio de Deus agradeço